Sabe aquele excesso de gordura que se acumula nas pernas de forma exacerbada, poupando as regiões das articulações? Então, pode não ser simplesmente obesidade, e sim lipedema. Lipedema é uma doença inflamatória, genética e que pode causar dor nas pernas, inchaço e hematomas. Meu nome é Bruno Veloso, sou médico, atuo em nutrologia com foco em saúde, emagrecimento e melhora da performance esportiva e posso te ajudar nesse processo. Agende uma consulta comigo aqui no Instituto Médicina em Falco.